E aí ele disse assim pra mim, ó, eu paguei isso pra você, agora você mesmo vai fazer o que eu quiser. E aí eu disse assim, o quê? Como é que é a história, meu bem? Aí quando eu mesmo esperei, o que é que eu tava falando mesmo? Esqueci. O quê? Eu tô muito doida com aquilo que bebi, eu nunca provei isso, o fogo não caí, mas quase me matou. Mas quase me matou. Mas quase me matou. E agora, o quê? Vendi meu controle, se ainda me quiser, vou te carregar. Mas me dê um pouco mais aquilo, aí eu até deixo você me enfocar. Eu dou o que quiser, quero tirar meu surteão. Tinha um cheiro de vinho, tinha um cheiro gostoso, mas nunca mais lavei. Mas quase me matou. Mas quase me matou. Mas quase me matou. E aí, o quê que eu vou ter que fazer pra você me dar mais um pedaço daquele negócio que você me deu aí no instante, cara? Aquilo é muito doido. Eu tenho muito mais daquele no meu bolso, mas pra você pegar, tem que me matar. Ah, então... Então vamos lá. Você sabe atirar? Eu bem, eu já nasci atirando. Por que a pessoa que tá falando? Se conseguir encostar em mim, você leva tudo. Sério? Então se prepare. Duvido. Pobre coitado, não sabe com quem se meteu. Hummm... Desse já era e nem se sabe ainda. Good luck, brother. Mas tu quase me matou. Tchau. Ops, eu te avisei Piedade? Não mesmo